Gostaria muito, já estava conversando contigo fora do programa, gostaria muito, eu sonho, quando Deus me levar, eu quero que possa estar vendo esse time da garotada com o time dos mais antigos, trabalhando junto, entendeu? Sem essas duas bandeiras aí que a gente vê aí. Porque quem perde é a gente mesmo, entendeu? Tem o nosso povo da antiga e tem as meninas, tem os jovens que gostam da musicalidade dos jovens. Mas no samba não é isso, o samba é samba. Eu não tenho nada contra a melodia, as letras, tem muito samba lindo aí, ferrugem, esses garotos todos aí tem boca da samba maravilhoso que eles têm. Mas poderia estar todo mundo junto, misturado, Tiaguinho, né? Esse time todo aí. E a gente fica o Xande praticamente sozinho, lutando por esse ideal aí. Porque eu vou lutar do meu jeito, mas eu não estou na mídia, eu não estou nessas grandes emissoras aí. E quem teve a oportunidade de estar como o Xande, aí é que tem o peso da voz, né? Sim. Mas eu vejo só o Xande praticamente tentando fazer essa aproximação. Porque você chegar e gravar um samba meu, gravar um samba de A, de B, tranquilo, você está gravando, gostou, está gravando. Mas não é só isso, a gente tem que arrastar alguém para defender essa bandeira do samba com vontade, entendeu? A gente tem que trazer essa garotada para o nosso lado e unir o antigo com o novo. E fazer uma coisa só para todo mundo ficar junto e misturado e o samba não perder. O samba está perdendo muito com isso. Então eu até faço aqui um apelo que alguém tome uma atitude e não fique só na mão dos grandes empresários. Ouvi nos grandes empresários, porque os grandes empresários, eles querem ganhar dinheiro, então certo. Eles querem fazer uma coisa para eles poderem ter uma fonte de renda. Mas a gente, a gente não pode trair a nossa bandeira. A gente não pode, ah, estou bem aqui e dane-se o resto. Não, o samba não é isso. Eu não sou o pioneiro do samba. Teve Candeia, teve Nelson Cavaquinho, teve vários grandes poetas, Monarco, Cartola e outros mais que eu sei que existiram, não estou lembrando agora. Mas a gente também aprendeu com eles e eles aprenderam com outros, Chiquinha e outros mais. Tinha um respeito por isso, né? Então a gente tem que fazer essa corrente. A gente não pode quebrar a corrente como estamos quebrando. A nossa corrente está quebrada, entendeu? Então a gente tem que fechar esse elo aí e vencer a gente contra tudo que não for bom para o samba.